Fala meus amigos, Elias Santos, canal Força Natural, voltando mais uma vez aqui para trazer as últimas notícias aí que está acontecendo depois do desabamento aí do teto da mina 18 lá da Brasquen no Mutange, tá certo? Gente, eu vou antes de passar o vídeo aqui para vocês que tem as imagens aí, o prefeito sobrevoando a área lá que foi atingida, eu vou trazer para vocês. Eu queria pedir para vocês que não são inscritos no canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário que é super importante para a gente aquele like de coração, tá bom? Outra coisa, a gente já faz há quase três anos vídeos diariamente aqui, mostrando a Maceió, a Maceió diferente, não aquela Maceió que a galera vem para cá só para mostrar as belezas naturais, mas a gente mostra a Maceió que muita gente tem saudade, que é alagoana, é Maceióense, está morando fora e morre de saudade de Maceió e pode matar saudade comigo andando pelas ruas e avenida de Maceió. Eu mostro a Maceió também para pessoas que estão querendo mudar para cá, para vir morar aqui, para ter uma ideia onde pode morar, onde vai encontrar um imóvel de acordo com a necessidade dele. Então tudo isso eu faço aqui, essa conexão diariamente com vídeos todos os dias aqui no canal Força Natural já há quase três anos, né? Agora muita gente está chegando nova por conta desse acontecimento, mas fique com a gente diariamente batendo um papo, quando eu vou trabalhar eu vou conversando com vocês, batendo aquele papo, quando volto também a gente vem conversando, todo dia tem um vídeo novo aí para vocês, tá bom? Então eu convido vocês para ficar com a gente, se inscreva, aproveita e se inscreva no canal. Então vamos lá mostrar aqui o que é que tem de informação nova chegando. Esse aí é o coordenador da Defesa Civil de Maceió e a gente vai ouvir ele agora o que é que ele tem a dizer. Pessoal, aqui é o professor Abelardo, coordenador da Defesa Civil de Maceió. Nesse domingo, dia 10 de dezembro, às 1h15 da tarde, a mina 18, o teto dela foi rompido, ela se rompeu, justamente no local que tinha sido delimitado pelos técnicos, pela Defesa Civil, numa área que já estava desocupada anteriormente. Ocorreu na área justamente só ali do Montange, a gente está avaliando ainda todos os outros dados, nenhuma das outras minas apresenta nenhum outro comportamento anormal. Então a gente pede a vocês tranquilidade e que qualquer dúvida ligue para o telefone 99 da Defesa Civil, 199, e não venham a transmitir, compartilhar fake news. Se informe pelos órgãos oficiais e qualquer dúvida ligue para a Defesa Civil para o telefone 199. Pronto, o professor Abelardo falou aí para a gente, passou todas as informações oficiais da Defesa Civil Municipal de Maceió e agora a gente vai ver que o prefeito de Maceió foi lá dar uma sobrevoada para mostrar o que ele estava vendo, para mostrar para a população também ver também através do voo do helicóptero, tá certo? Então nós vamos ver essas imagens aí junto com você aí, imagens essa gravada do helicóptero, né? E a narração é do próprio prefeito que esteve no local. Vamos assistir. Pessoal, passando aqui informações para vocês acerca da mina 18 aqui no Montange. Estamos sobrevoando a área, fazendo essa verificação e logo tem um helicóptero ali também sobrevoando. Acredito eu que o helicóptero das Forças de Segurança do Estado, mas aqui estão as imagens de agora e como vocês podem perceber nós temos o nível de afundamento ali onde aconteceu o rompimento da mina e essa é a situação atual. Tem uma perspectiva de que essa circunferência, esse diâmetro aí na verdade seja de 60 metros, então há um movimento, um fluxo de lama que chega nessa parte, há um fluxo de lama que chega nessa parte, há uma tendência agora de estabilização, os danos e impactos ambientais só podem ser medidos após, claro, todo o evento. Tá aí pessoal, então nós vimos aí toda a entrevista aí do coordenador da Defesa Civil e um voo lá com a narrativa lá do prefeito da cidade de Maceió. As imagens aí vocês estão vendo aí, provavelmente ali foi de todo aquele ribuliço aí com a queda do desabamento da parte do teto da mina e ter entrado água aí também junto com o desabamento, cria todo esse ribuliço aí. A gente não sabe qual é o dano ambiental que isso vai causar, mas vamos ficar aguardando aí o posicionamento dos serviços públicos que tratam de assuntos de danos ambientais, análise ambiental e tudo mais. Vocês viram que o prefeito falou que é mais ou menos um diâmetro de 60 metros. Aqui ó, quando eu tô girando aqui a mais ou menos 60 metros, tá? Pra vocês terem uma ideia, gente, aquilo que eu falava sempre aqui, gente, olha, o problema é mais aqui na região do Pinheiro, então deixa eu subir um pouquinho aqui pra vocês verem aqui, ó. A mina desabou aqui, tá? A mina 18. Essas barreiras aqui, onde você tá vendo aqui as barreiras, é a barreira do Mutange que leva, faz a conexão com o Pinheiro, aqui embaixo é o Mutange. O campo do CSA era por aqui nessa área aqui, tá? Aqui em cima é o Pinheiro, o bairro do Pinheiro. Você vê que já tem boa parte aqui vermelho também, é porque já foram demolidas as casas e os imóveis daqui, apartamentos também, foram demolidos e já tá assim, ó, vermelho no barro, porque já foi feita a limpeza. Então, essa parte aqui, até onde tá esses prédios aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem cinco prédios aqui, dois aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Essa parte aqui é a parte do Pinheiro, daqui dos prédios mais ou menos pra cá, tá? Então é isso, a gente tá aguardando aqui o que a gente sempre falou, né, e a gente vem convivendo com isso desde 2018, a gente nunca escondeu que o risco estava focado mais aqui nessa região, na região do Mutange. Maceió é grande demais pra gente acreditar naquela história que Maceió seria engolida, né? Então, gente, é bom que a gente fique antenado nas notícias verdadeiras, por isso que eu trouxe aqui o coordenador da Defesa Civil pra explicar da forma mais técnica possível, imagens com o próprio prefeito, que é o responsável pela cidade, falando, né, o que ele fala aí, ele tem a responsabilidade do que tá dizendo. Então é isso, ele falou que a abertura aqui é mais ou menos de 60 metros, né, um vão de 60 metros e tá aí, e a gente agora vai aguardar pra ver os impactos ambientais causados e ficar de olho também, porque fala-se que há uma tendência de estabilização do solo, né, da mina, há uma forte tendência pra estabilizar, e a gente torce muito que isso aconteça, né, claro, Deus queira que aconteça, mas, por outro lado, a gente também tem que ficar vigilante e atento pra ver se realmente vai estabilizar o solo na região, tá certo? Enquanto isso, né, a Prefeitura e os órgãos públicos retirou as pessoas dessa área aqui, ó, delimitada, né, então por isso que não houve risco de morte de ninguém que tava transitando ou passeando por aqui, não houve, né, mas olho vivo porque tem essa parte do Pinheiro aqui que a gente sabe que está envolvida com toda essa questão daqui de baixo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez da nossa explicação, né, uma explicação verdadeira do que a gente sabe como nativo, do que a gente conhece a região, eu mostro aqui porque eu sei onde eu tô falando aqui, ó, aqui é a região do Mutange, aqui eram as barreiras que tinham várias casas aqui, que eram a área de transição do Mutange pra o Pinheiro, e aqui em cima é o bairro do Pinheiro, no transito, inclusive hoje ainda tem um vídeo meu passando pelo Pinheiro logo cedo, 7h40 da manhã, antes de acontecer isso daí. Espero que vocês não percam esse vídeo, ficou incrível, a gente vai tá passando por aí, que vocês vão tá acompanhando com a gente nesse vídeo, tá certo? No dia de hoje. Gente, obrigado mais uma vez, tá? Se você já gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal pra não perder o nosso canal de vista, se tiver na TV e não souber se inscrever lá, vá no celular, procure o nome Força Natural Maceió, que você encontra o nosso canal. Só é colocar Força Natural Maceió, você já encontra o nosso canal, se inscreve, e aí fica com a gente diariamente. Todos os dias a gente publica vídeo dos recantos de Maceió. A cidade, como ela tá, o trânsito, o dia a dia da cidade, se tá chovendo, se não tá, passeios à noite, beira de praia, os conjuntos habitacionais que estão crescendo em Maceió, auxiliam as pessoas a tomarem a decisão de vai morar. Eu não digo onde as pessoas devem morar, eu digo, eu apresento bairros e condições financeiras pra quem tá vindo pra Maceió, por exemplo, a pessoa tá querendo uma casa intermediária aí, no valor de mil reais o aluguel. Eu digo, ó, nesse bairro, nesse bairro tem pra você conseguir. Mas a gente faz essa consultoria gratuitamente, não cobramos nada, tá certo? Então, gente, obrigado. Fique com a gente, aproveite, se inscreva, deixe o comentário, e, se possível, aquele like aí pra a nossa alegria, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo conteúdo. Hoje, ainda, tem outro conteúdo aí que eu preparei pra você. Um abraço, tchau!